A gente fala também agora sobre a área da saúde, varíola dos macacos, novos casos foram confirmados pela Secretaria Municipal da Saúde, dois novos casos da Monkeypox confirmados nesta quinta-feira. De acordo com a Secretaria da Saúde, os pacientes são dois homens de 31 e 26 anos com histórico recente de viagens. Os dois pacientes estão sob tratamento e acompanhamento da Secretaria da Saúde, enquanto cumprem isolamento domiciliar. Com esses dois novos casos confirmados hoje, Franca chegou a 15 casos da doença. E todos os pacientes com confirmação de varíola dos macacos são do sexo masculino.